Pam 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 Olá literatos, bem vindos ao Minestra de Letrinhas. Hoje eu trago para vocês uma lista de 5 livros e séries se inspirados em livros. É uma lista que eu fiz de livros que eu li ou séries e filmes que eu que assisti. Em quinto lugar está A Culpa é das Estrelas, do John Green, que há alguns anos atrás era uma febre, o John Green, ele escreveu esse livro baseado em uma história que ele vivenciou, que ele ficou sabendo, ele escreveu esse livro, fez muito sucesso, só que na época eu ainda era meio adolescente. Eu lembro que eu fui assistir esse filme no cinema, A Culpa é das Estrelas, as pessoas já diziam que era um filme triste e eu quis ler qual era o desse filme. E eu lembro que eu chorei ovores e que depois eu quis ler o livro, então eu ganhei o livro, inclusive eu ainda tenho ele aqui, este azulzinho aqui. E A Culpa das Estrelas é a história de um casalzinho que tem câncer, eles se conhecem, no fim eles se apaixonam, e só que no primeiro momento ele não fala para ela que ele tem câncer. Ela vem falando, ah, porque eu sou uma granada pronta para explodir a qualquer momento, eu posso decepcionar todo mundo, porque pode acontecer alguma coisa, eu morrei, aí eu sou essa granada ambulante. Só que daí, na verdade, o Rus, que é o menino, ele fala para ela que ele já teve câncer, mas que ele não tem mais, só que na verdade ele ainda tem. E daí ele dá uma piorada e no fim ele morre, e é quando a gente chora. Em quarto lugar, está a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batatas. É um filme que foi a Netflix que lançou, e a gente tem aquele preconceito de que o filme da Netflix não vai ser tão bom, porque realmente, na maioria das vezes, não é, né? A gente fala que os finais são sempre estragados, eles são por uma porcaria. Mas esse não, gente, esse ele é baseado em um livro com o mesmo nome, e eles, a Netflix lançou o filme. Então, nesse livro, ele vai, nesse filme, vai contar a história de uma sociedade literária, realmente, que foi criada porque um grupo de pessoas estava fugindo dos nazistas, que se passa logo depois da Segunda Guerra Mundial, essa história. Então, esse grupo, ele tem que fugir dos nazistas, por algum motivo X lá, que não vou contar agora. Só que daí, pra eles fugirem, eles inventam que eles estão se reunindo em uma sociedade literária, que depois, no final, eles acabam tendo que criar essa sociedade, porque os nazistas, eles ficam em cima deles, pra realmente ver se eles estão mesmo fazendo uma sociedade literária. Então, uma parte do filme é isso, e a outra parte é que é uma escritura de Londres, que ela acaba entrando em contato com essas pessoas dessa sociedade, por outro motivo X, que também não vou dizer. Mas ela acaba entrando em contato com essa sociedade, e ela gosta tanto que ela resolve conhecer pessoalmente. E aí, chegando lá, ela acaba conhecendo não só a sociedade, mas a história de todos os membros dessa sociedade. E, assim, são histórias tristes, são histórias de guerra, histórias de perdas, e ela percebe que, também, que apesar de a guerra ter terminado, essas pessoas ainda estão vivendo em guerra. Pra elas, ainda, a guerra ainda não terminou, porque muitas perderam parentes, um dos membros, ele tá desaparecido, e essa escritora, ela quer publicar, né, essa história desses membros que vivem numa ilha, só que daí ela vai conhecendo melhor, vai se, assim, se enturmando com eles, e, num primeiro momento, eles não deixam ela publicar, mas, como ela acaba conhecendo profundamente eles, ela também tem essa questão de traumas da guerra, dela mesmo ter os seus traumas, e, também, de ela não se sentir de lugar nenhum, sabe? Então, ela mora em Londres, ela procura uma casa, mas, só que ela não se encaixa em lugar nenhum. E, daí, quando ela vai pra essa ilha, e conhece essas pessoas, ela acaba achando que ali é o lugar dela, né? E, aí, a gente tem aqueles clichês de sempre, né, de romance, é um romance, né? Então, a gente tem aqueles clichês, que, no final, ela fica com o cara que ela entrou em contato, casa com esse cara, e eles criam uma família lá, é um clichêzão, né? Não é nenhum spoiler, porque é um clichê, tá bom? Mas, assim, a história é muito interessante, assim, pra quem gosta de literatura, quem gosta de livros. Eu fiquei com vontade de ler o livro, eu não li, eu só assisti o filme, mas fiquei com vontade de ler o livro pra saber mais, né, mais das histórias deles, porque a gente sabe que no filme eles não englobam tudo. Em terceiro lugar, eu coloquei Orgulho e Preconceito, eu sei que já é um filme aí, bem, que já tá no cânon de filmes literários, mas é um filme que eu gosto bastante, eu já assisti mais de cinco vezes, que é hoje, né? É baseado em livro, eu cheguei a ler o livro, apesar de não ter ele, eu li o livro, depois que eu assisti o filme, e, na verdade, eu conheci a Jane Austen através deste filme, que foi uma professora de inglês minha, do colegial ainda, do ensino médio, que passou pra gente nas aulas de inglês. E eu não fazia ideia do que que era, né, eu não fazia ideia, ela só falou que era um filme de época, eu fui toda inocente assistir, morri de amores. Então, eu acho digno ele estar nessa lista, é aquela coisa clichê também, né, gente? Romance de época, clichê. Só que também, ao mesmo tempo, a Jane Austen. Então, é clichê, mas não é, entendeu? Porque a Jane Austen, ela criticava a sociedade daquela época, né? Então, só pelo nome orgulho e preconceito, a gente já vê aí, só pelo título, já tem uma grande crítica, né? Porque tem o orgulho da Elizabeth, e o preconceito do Mr. Darcy. Então, a Jane Austen, nessa sua obra, ela vai criticar exatamente isso. A questão de ter um orgulho exacerbado e um preconceito, o Mr. Darcy faz todas aquelas burradas lá com a família dela, com base em preconceitos que ele tem sobre essa família. Depois, se resolve tudo, temos o VX1, os dois ficam juntos, etc. As paisagens são muito bonitas, as roupas são muito bonitas, tem a questão da música, da arte, né? Tem tudo isso que a gente ama. E o pai da Elizabeth, gente. Aquele ator é sensacional. Então, assistam por causa dele, se vocês não gostam de romans de época, pelo menos por causa dele, porque ele é sensacional. É o mesmo ator que fez o Lord Snow nos Jogos Vorazes, tá? É o mesmo. Vocês vão olhar assim, vocês vão assistir, vocês vão falar assim, nossa, mas é esse ator? É esse ator, gente. É ótimo também. Em segundo lugar, então agora eu trouxe vários filmes, agora eu vou trazer duas séries, que é a Anne with a Knee. Anne com a Knee, em português. Também tem na Netflix, também é inspirado nos livros, é uma série de livros, não sei quantos são, eu não li os livros, mas quero, quero ter a série de livros. Anne with a Knee é a história de uma menininha, que ela é adotada por um casal de irmãos idosos já, que na verdade é assim, eles queriam adotar um menino para ajudar nas coisas da fazenda, só que daí acontece um engano lá e acaba que eles enviam a Anne em vez de um menino. Só que daí, tipo, no primeiro dia que ela chega lá na fazenda, ela já fica toda encantada, já achando que é a casa dela. Só que daí o Matthew, ele se apaixona por ela e eles acabam ficando com ela. Primeiro que ela é toda bobona, toda inocentona do mundo, e ela é muito imaginativa, a dela coloca umas florzinhas no cabelo, se enfeita toda. Mas o legal dessa série é que é uma série também, é meio de época, só que ela trata de assuntos que têm sido discutidos bastante na nossa realidade, na contemporaneidade, assuntos que deveriam ser discutidos mesmo, como o feminismo, a questão de outras religiões. É muito relacionado a esse universo literário, porque ela é toda imaginativa, ela faz um cantinho dela para ler e criar e inventar, e essa espontaneidade dela, essa forma dela ser, essa carisma dela, isso daí contagia todo mundo ao redor dela. Por último, mas não menos importante, ou talvez até mais importante de todos, trago de novo Outlander. Não adianta, gente, eu sempre vou trazer Outlander, tá? Sempre. É a minha série favorita. Tem disponível até a quinta temporada, não, até a quarta temporada na Netflix, tá pra sair a quinta na Netflix, e eles já estão produzindo a sexta. Os livros, são oito livros, e me parece que eu vi algum boato de que a escritora tá fazendo o nome. Eu tenho até o quarto, se vocês quiserem me dar os outros, agradeço. Outlander, então, é bem complexo falar sobre ela, porque é muita coisa. Eu já fiz alguns vídeos sobre Outlander, eu vou deixar os links aqui. Fiz a resenha do segundo volume, do segundo livro, e, então, lá você já tem mais um pouco uma ideia do que que é Outlander, tá? Mas, basicamente, é a história de uma enfermeira que ela vive também logo depois da Segunda Guerra Mundial, e ela é casada com um homem. Só que daí ela viaja no tempo, através das pedras, quando ela vai de Lourdes, na Escócia, e ela vai lá para os anos de 1500, mais ou menos, né? Para as terras altas. E daí lá ela vive uma outra vida completamente diferente do que ela vivia lá antes de atravessar. Ela acaba se casando de novo e gira em torno disso, sabe, gente? da vida dela e do marido dela. Então, naquela época era bem diferente, né? Até a sociedade, a forma como a mulher era vista. E o principal é que ela, ela e o marido dela, eles ficam tentando uma forma de modificar a história, né? Porque eles acabam descobrindo ela, né? A Clara, ela acaba descobrindo que que o marido dela, ele é jacobita. Então, tem toda aquela história de por ordem lá, né? De eles tentarem colocar o príncipe Charles Stuart de volta no poder. Então, eles tentam mudar isso, né? Também tem muita questão da cultura das terras altas e da Escócia, que é muito lindo. As paisagens são bonitas, as histórias são intrigantes, são muito bacanas. E tem o famoso clichêzão, né, gente? O negócio lá do casal, tal, tem cenas becantes, tem tudo isso. mas que assim, não é o principal, né? Se bem que em Outlander, eles colocam isso de uma maneira que não fica tão aquele clichê, não fica aquela coisa romântica, melosa, sabe? Tem toda essa parte do casal, mas é muito mais conflituosa, porque os dois em si são muito conflituosos, entendeu? Os dois são teimosos, os dois são temperamentais, os dois tem gênio forte, então tudo isso influencia também na relação deles dois, né? Ah, gente, tem muito mais a falar de Outlander, eu poderia fazer, você sabe, um vídeo inteiro falando de novo da série inteira, tem, nossa, tem muita coisa que tem pra falar. E é a minha série favorita, é Outlander e Fulha Vermelha, só que Fulha Vermelha ainda não saiu, né? Infelizmente, nunca saiu nem série, nem filme, mas são minhas duas séries favoritas, então eu sou bem suspeita pra falar e, claro, eu amo, então vai ter muita coisa pra falar sobre, né? Mas é isso aí, Outlander vai ser sempre o campeão, vai ser sempre o melhor de todos. eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sou revisora textual, professora de língua portuguesa, não esqueçam de deixar o joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, participem aqui do canal, boas leituras, queimadinhas de índio pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.